Você quer descobrir o método para aprender a desenhar seus personagens favoritos mesmo que você não tenha nascido com o dom para desenhar? Ou diz que já não tem mais idade para isso? São técnicas profissionais que vão te ensinar do zero a começar a produzir as suas próprias artes. São 6 módulos com mais de 35 vídeos, aulas e 4 bônus, incluindo um certificado. Acesso vitalício e restrito 24 horas por dia. E melhor, pagamento único sem mensalidades. Tudo por R$ 97,00 que podem ser parcelados em até 10 vezes. As últimas vagas promocionais estão disponíveis aqui pelo link do canal. Aproveite e siga o vídeo. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao vídeo mais aleatório da sua semana. O SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Gostaram do meu novo cenário? O que vocês acharam? Não se preocupem porque o meu primeiro imediato sempre estará presente aqui com a gente. Também sempre fazendo pequenas aparições. Quer mandar tua pergunta aparecer aqui no vídeo? É fácil, é simples. Os links estão aqui embaixo, manda para a comunidade do canal. O outro para o meu Instagram. Se quiser conversar comigo, me chama lá no Insta para trocar uma ideia. Bora lá responder essas dúvidas duvidosas da pior geração. Começando aqui com a do Renato de Souza. Por Luffy ser de borracha, ele envelhece mais lento do que as outras pessoas. Estima-se que o tempo de composição de uma borracha ocorra em aproximadamente 600 anos. Começou os caras querendo bugar a Matrix. Para todos os defeitos, Luffy ainda é um humano que tem a sua idade correndo normalmente como se ele fosse uma pessoa comum. Você não ganha a durabilidade do que você vira dependendo do seu fruto. Senão o Josu, que é um diamante, seria praticamente imortal, infinito. Big Mom mesmo não consegue nem utilizar as almas que ela rouba para ganhar vida. Então para todos os efeitos, qualquer personagem ainda tem seu tempo de vida útil como um de um ano. Que em One Piece é um pouquinho diferente. A parte de você se tornar idoso no mundo de One Piece não é que a idade da Big Mom, do Garp. Eles estão na meia idade, olha que curioso. Idoso no mundo de One Piece é mais ou menos com 120 anos. Por isso que a Doutora Coreia tem 140. Ela é uma idosa, passou um pouquinho já. Mas ainda tem bastante melanina ali na pele. Mas é meio curioso, o Oda já disse isso que a idade do Garp, da Big Mom, 80, 70 anos, é a meia idade do mundo de One Piece. Então as pessoas vivem bem mais aqui no mundo dos piratas, ok? E independente do que você vira comendo seu fruto, você não vai ganhar a durabilidade ali, o tempo de vida útil desse material, ok? Jerônimo Melo pergunta, como eles decidem as cores dos personagens de One Piece? É a Doei que escolhe ou tem opinião do Oda envolvido? Depende, geralmente personagens mais aleatórios é sempre a Doei que escolhe, mesmo personagens importantes. O Oda só mete o dedo, ele mesmo já disse, na parte de animação quando ele é consultado. Então geralmente as pessoas podem ter dúvidas e os animadores perguntam para o Oda, olha qual a cor disso? Ou quando o Oda faz capas coloridas. Então ele faz uma capa colorida, como um exemplo interessante, podemos pegar Eman, que é desenhada com uma espada roxa nas capas coloridas atuais. E quando ela surgir no anime, ela será uma espada também que tem a sua bainha roxa. Então eles vão seguir esse padrão. Então ou eles pegam o que o Oda já desenhou, uma capa colorida, ou se eles tiverem dúvidas, eles consultam. Ou então eles fazem direto, não tem problema nenhum, ok? Inclusive se a animação fizer de uma cor, o Oda depois vai ter que seguir o que a animação fez. Porque são duas obras completamente diferentes em paralelo, mas que caminham sempre juntos. Luiz Fernando Oliveira perguntou o seguinte, Dr. Vegapunk faz parte do Exército Revolucionário? Teria ele sido um companheiro ou conhecido de Dragon durante os eventos em God Valley? Então Vegapunk se deixou capturar para municiar o Exército Revolucionário de informações dentro do governo mundial. Sendo o Kuma o responsável por repassar ou assegurar estas informações já mais extraviadas. Para que assim chegasse em segurança ao Exército Revolucionário. E é por conta disso que o Kuma teria se voluntariado para se tornar uma arma do governo. Vamos lá, algumas coisas talvez não batam aqui com a linha temporal de Vegapunk. O estudo do fator de linhagem que ele fez junto com o Judge, o pai do Sandy. Saiu mais ou menos entre 30 a 40 anos atrás. Inclusive eu até acho que o Weevil foi aí um clone talvez do próprio Barba Branca. Tem a DNA do Barba Branca e foi utilizado no fator de linhagem para fazer o Weevil. Seria uma explicação até plausível para ele ainda ser filho do Barba Branca. Mas não ser um filho realmente biológico. Talvez um clone do próprio Barba Branca que foi um experimento do Vegapunk. Então foi mais ou menos nesse período. Sabemos que God Valley caiu há 38 anos atrás. O Dragon ele era um garoto nesse período. Ele tinha 16 anos, se não me falha a memória. Ok? Então ele ter um conhecimento, uma proximidade com o Vegapunk talvez seja um pouco difícil. Porque o Vegapunk nesse período ele era um fora da lei. E ele não se entregou. É dito que ele foi capturado. Porém temos obviamente o Roger que também foi dito que foi capturado pela Marinha. A Marinha noticiou, ventilou isso como eles capturando o Rei dos Piratas. Quando na verdade o Roger que se entregou. Então faz total sentido sim que talvez o Vegapunk tenha feito isso para se aproximar do governo mundial. Poder trabalhar tranquilamente no que ele quisesse. E com isso vazar informações. Na minha opinião, nas minhas apostas, o Vegapunk tem algum contato com os evolucionários? Tem sim. Muito por conta do que ele fez com o Kuma. De deixar o Kuma ficar guardando o navio dos chapéus de palha. O cuidado que ele teve com o Kuma ali. Inclusive o Kuma pode até mesmo voltar também. É uma aposta muito grande em mim. Eu não acho que o Oda vai dar fim direto assim no Kuma. Realmente matando ele. Apesar de já ter falado que ele morreu quando se tornou um ciborgue. Mas é o Vegapunk. Quem sabe ele guardou ali realmente o cérebro original. Faça alguma coisa. Então sim, pode ter alguma proximidade do exército revolucionário. E do Vegapunk. Inclusive pode ter do Dragon também. Quando ele apareceu na execução do Roger. Bem novo. Ele já tinha uma cara de poucos amigos. E uma cara de quem já conhecia algumas coisas por trás do que aquela execução significava. Se você pegar os outros personagens importantes que estavam na execução do Roger. O Moria, o Mihawk, o Doflamingo. Todos estavam ali para ver a morte do Rei dos Piratas. Dragon saiu com uma cara de poucos amigos. Então sim, faz sentido o que você disse aqui. Talvez só essa parte da linha temporal de ser em God Valley. Que talvez não bata, porque o Vegapunk não estava lá provavelmente. Estava trabalhando com o Judge. Tá? Falo bastante. Vou pegar uma doença aqui do Felipe Honório. Olha que legal. Perguntou qual foi a cena que eu mais gostei da nova dublagem do E.P. Certamente quando o Luffy fala que vai ser Rei dos Piratas. Mas a conversa do Luffy e do Shanks para mim é sempre emblemática. Não importa muito o idioma. O que eu gostei muito da nova dublagem. É que eles trouxeram esses trejeitos brasileiros. Realmente parece algo que saiu de um forno. Vindo direto do Brasil. Colocando gírias e sotaques. É fantástico. Eu amo o nosso Brasil. Eu amo os sotaques brasileiros. É incrível como você vai do sul para o norte. E tem essa diferença na entonação das palavras. Mas acho que a cena do Luffy sempre gritando. Eu vou ser o Rei dos Piratas. É a mais icônica para mim. Junto com o Shanks conversando com ele. O Handongai perguntou aqui. Quem na tripulação do Luffy pode despertar o Haki do Conquistador? Uau. Eu sempre bati um pouco na tecla que talvez está um pouco tarde demais para se despertar aqui do Conquistador. Porque geralmente quem tem esse poder desperta ele cedo. Está diretamente ligado a sua vontade de se tornar algo maior e você ter a possibilidade de ser um rei. Dentro da tripulação do Luffy quem tem essa possibilidade? O próprio Usopp. Que já disse as suas mentiras se tornam realidade. E é verdade. Eu aposto umas fichas no Usopp. Despertando. Já o Zoro quer ser o maior espadachim do mundo. Faz total sentido que ele vai se tornar o Rei dos Espadachins. Ter um Haki desse. Apesar de realmente ainda bater um pouco nessa tecla que é um pouquinho tarde para ele despertar o Haki do Conquistador. Afinal qualquer tipo de Haki desperto requer um tempo de uso para se aprender a dominar. Vimos o Luffy o tempo que ele demorou ali para conseguir realmente dominar o seu Haki do Rei. Uma coisa que ele despertava de forma completamente aleatória através do trauma. Tá bom? Mas se eu tivesse que apostar o Usopp pelas mentiras dele que se tornam realidade. Faz total sentido o Usopp despertar. Isso aí seria muito legal. E também o Zoro. Lurian Miranda perguntou o seguinte aqui. Quando se refere no mundo de One Piece que Ryuma cortou a cabeça de um dragão. Poderia não ser um dragão de verdade. Mas sim um dragão celestial que tentou invadir junto com o governo mundial o país de Oano. Depois de todos esses fatos. Os Tenryubitos, os dragões celestiais. Decidiram ficar mais acomodados e deixar o Ano em paz. Assim Ryuma ficou conhecido como o deus das espadas. Por ser aquele que protegeu o Ano de uma invasão mundial. Que pergunta curiosa. Ele está falando especificamente aqui do mundo de One Piece. Porque o Oda tornou Ryuma canônico quando ele fez um conto chamado Wanted. Nesse conto, nesse one shot. Existem pequenas páginas de um mangá escrito por ele chamado Monster. Que é quando Ryuma surge pela primeira vez. Ele luta contra o Sirano. O Sirano é um protótipo do Mihawk. E aqui é muito legal essa história. Recomendo que vocês leiam. Vou até deixar um link aí para quem quiser comprar o Wanted. Tá bom? É muito legal. Isso tem diversos contos pequenos do Oda. Mas em Monsters, ele luta contra um dragão. Só que é um dragão estilo ocidental. E ele corta a cabeça desse dragão. E agora o Oda transformou o Ryuma em canônico no mundo de One Piece. Trazendo realmente que ele cortou a cabeça de um dragão. O que não faz muito sentido se for um dragão ocidental. Afinal, não vimos dragões ocidentais no mundo de One Piece. Com exceção dos clones feitos por Vegapunk lá em Punk Hazard. Não se confundam com os episódios lá no começo da série de um arco de dragões. Aquilo é filler. Não existe. Ok? Mas se o Vegapunk recriou aqueles dragões. Pode ser que eles existiram em algum período. Afinal, ele precisa de DNA para se criar um dragão daquilo no estilo ocidental. Ok? Agora, falando um pouquinho da sua pergunta. Se foi um dragão celestial que o Ryuma possa ter cortado a cabeça. Matado. Impedido ali uma invasão do governo mundial. Pelo contrário. Se o Ryuma fizesse isso. O One não estaria de pé. Não estaria. Definitivamente não estaria. Se o governo mundial controla os 20 reinos que afundaram o reino antigo. Que por si só já é dito por ser um reino talvez com uma tecnologia capaz de fazer armas ancestrais. Eles não aceitariam a afronta de um dragão celestial ser morto pelo país dos samurais. Então eles atacariam com força total. Isto claro. Ryuma viveu séculos atrás. Foi dito que ele viveu há muitos anos. É séculos. Então não sabemos o período em que ele viveu no país de Wano. Se foi antes da queda do reino antigo ou se foi depois. Não dá pra saber. Tá. Mas se não foi um dragão ocidental. Não foi um dragão celestial. Qual foi o dragão que o Ryuma cortou? Pode ter sido. E faz total sentido. Ser o antigo usuário da fruta do Kaidu. Aliás. Nem sabemos se existe. Ou se existiu. Uma raça de dragões orientais. Mas também. Mas faz total sentido. Que pode ter sido ali o antigo usuário. Quem sabe o próprio antepassado também do Kaidu. E por isso ele atacou o Wano em retaliação. Porque derrotaram o seu antepassado. Pessoal que fantástico isso. E não à toa temos Moria roubando o corpo do Ryuma. Talvez ele soubesse de alguma coisa ali. Que Kaidu atacou o país de Wano. Justamente. Pra se vingar daquele que matou um antepassado seu. E ele pegou o Ryuma. Sabendo que o Kaidu ia tremer nas bases. Então. Eu acho que é a linha mais lógica isso. Ser possivelmente o antigo usuário da fruta do dragão. Ok? Charlotte Stass perguntou o seguinte aqui. Chopper consegue entender o que os animais dizem? Então por que ele não conseguiu ouvir. Nem entender o que Zunisha disse? Olha que pergunta legal. Chopper pode falar com todos os animais. Mas não conseguiu ouvir Zunisha. Inclusive também não conseguiu ouvir os Reis dos Mares. Por que isso? Porque a voz de todas as coisas. Utilizada tanto com Luffy quanto Momonosuke. Não é o som de quando alguém fala. Aparentemente o Luffy e o Momo. Ouviram o que Zunisha tinha em mente. Não sei se isso soa bem pra vocês. O Roger era capaz de entender os poneglyphes. Com sua habilidade da voz de todas as coisas. Os poneglyphes não falavam. Ok? Então é basicamente isso. A voz de todas as coisas não é uma conversa comum. Zunisha não falou naquele ponto. Foi uma conversa telepática. E é isto que a voz de todas as coisas permite. Não à toa o Roger conseguiu entender como a pedra pensa. Tá bom? Então é por isso que o Chopper não conseguiu ouvir o que Zunisha e os Reis dos Mares falam. Tem também essa coisa de que talvez tanto Rei do Mar quanto Zunisha não seja um simples animal. Seja uma coisa completamente diferente do mundo de One Piece. Talvez uma raça inédita que ainda não foi especificada como sendo uma raça. Ok? Mas é basicamente isso. Voz de todas as coisas não é uma conversa comum. Não é fala. É telepaticamente. E com isso você pode entender qualquer coisa. E por isso ela se chama voz de todas as coisas. O GoldenEye mandou uma de One Punch Me aqui. Se Tatsumaki atingisse a forma equivalente aos pontos de derrogação que o Mobi atinge o quão forte ela ficaria no mundo. De One Punch Me seria do mesmo nível de Boros e do Garou Monstro ou superior a eles. Muito curioso isso. Bom, os poderes são um pouco diferentes. O Mobi eu costumo falar que ele é meio que uma espécie de Tetsuo de Akira. É um poder bem controlável. Já a Tatsumaki ela distorce. Ele realmente é o tornado do terror. Então ela torce as coisas com seu poder psique e consegue atrair eles. É um pouquinho diferente mesmo assim. No mangá agora atualmente o Murata deu um power up absurdo nela. Que pra mim já está... Já está ali nível dragão acima. Próximo de Boros. Se realmente atingisse um nível que o Mobi atinge ela se tornaria ali uma ameaça pro mundo definitivamente. Ela poderia destruir totalmente o mundo. Pelo menos uma parte dele. Ela já pode na verdade. Mas certamente ela alcançaria definitivamente ali um nível de ameaça acima de dragão já confirmado pelo Murata que existe. Então temos o dragão acima de dragão e o enigmático nível Deus que ainda não mostrou o que realmente pode vir a fazer. Luiz Andrade perguntou se eu não fico com medo do final The One Piece. Porque atualmente existem tantos personagens e tantas subtramas que mesmo pro outro deve ser muito difícil organizar algo tão complexo de uma maneira que todos participem do arco final e tenham uma boa participação. Olha, eu não tenho medo do final The One Piece. Sou cético sempre com o final de qualquer obra. O que eu não gosto é quando joga um hype vindo de produtores, editores ou do próprio Oda. Eu não gosto. Como fizeram agora com o ano que vai ser algo muito maior que Maren Ford. Isso cria um hype tão intenso que pode acabar frustrando muitas pessoas. É uma coisa que definitivamente não gosto. Como aconteceu com esses capítulos aí? Ah, o editor chorou. Meu Deus, o que que aconteceu? O editor chorou por conta da união das bainhas. Foi um momento épico, muito bonito mesmo. Mas você lê aquilo e você fala, uau, o que que aconteceu, né? Quem foi que realmente morreu? Então eu não gosto quando se coloca um hype. E eu espero que não façam isso pro final The One Piece. Vão acabar fazendo. Afinal eles querem vendas. Eles querem vender volumes de mangá. Agora essa parte de amarrar as subtramas. O Oda obviamente não faz isso sozinho. Ele tem toda uma equipe que ajuda ele, ok? Ele tem as suas anotações. Ele tem um caderno próprio ali onde ele anota todas essas coisas. Mas ele tem sempre uma equipe que está ajudando ele, assessorando, interligando esses pontos. Se formos pegar até agora da série The One Piece com mais de 20 anos. Todas as subtramas que o Oda se propôs a fazer. Ele vem amarrando elas. Então eu não acho que ele vai deixar de fora algo pro final. Aliás, eu duvido que The One Piece termine em 5 anos. Por que mais 2 anos? Com 7 anos a obra vai fazer 30 anos. Então duvido que o Oda perca essa oportunidade de chegar realmente aos 30 anos. Ali de serialização da sua obra. Tá bom? Então quanto a isso, amarrar as subtramas e tudo mais. Eu não tenho medo. O que eu não tenho medo é quando começam a elevar hype. E você realmente fica esperando algo que não acontece. Animes, love it. Simi-Hawk é forte igual o Shanks. Por que ele não é um imperador? É mais por escolha, né? O imperador não é somente força. Você não pode simplesmente ser forte ou mais poderoso e se tornar o imperador. O imperador é muito mais que isso. Ok? No mundo The One Piece, níveis de força não valem nada. O que vale é o seu renome. Então, pro Mihawk se tornar o Yonko, ele teria que ter uma mega de uma tripulação. Ele teria que ter territórios acima de tudo. É isso que conta. Territórios. O jogo estratégico. O imperador não é somente força. Essa parte estratégica, você controlar o submundo, você controlar rotas. Você ter realmente um império. Ok? Então, o Mihawk não quer. Ele é meio que um lobo solitário. Ele quer duelos. Ele quer lutas que possam fazer o seu sangue ferver e degustar o seu vinho. Enquanto está tranquilo lá no seu castelo mal-assombrado. Então, é por isso que ele não se torna o imperador. Ok? Mesmo que ele tenha força suficiente para isso, ele não quer ter uma tripulação enchendo o saco dele. Reinaldo Nascimento perguntou quem eu acho mais forte The One Piece levando em conta Haki e Akuma no Mi. Você fala levando em conta os dois? Um personagem que tenha os dois? Ou eu posso escolher? Se eu puder escolher, certamente os personagens sem Akuma no Mi são os mais atraídos para mim. São os que eu mais gosto. Eu gosto muito do Shanks, Canelinhas. Gosto do Rei, um dos meus personagens favoritos. O Garp também. Você vê que nenhum tem fruta, né? Mas se você me perguntar quem é o personagem mais forte, apesar de não ter aparecido, mas nas entrelinhas foi proposto que realmente era um cavalo, era um trem desenfreado. É o Zebeck. Para mim, o personagem mais forte de toda a série The One Piece, não à toa tivemos que ter uma união de Roger e Garp para derrotar ele. Por que ele é o mais poderoso? Eu costumo dizer que Oda geralmente desenha seus personagens secundários. Os personagens que estão fora da tripulação do Luffy, afinal o Luffy tem que ser jovem, tem que ficar forte, jovem. Porque é uma série voltada para os jovens. Mas esses personagens fora da tripulação, o Oda segue meio que um padrão de colocar eles no seu auge de força próximo dos 40 anos. O Garp tinha 40 e o Roger também aproximadamente isso. Então eles estavam no auge da sua força para conseguir derrotar o Zebeck. Então é isso galera, muito obrigado por mandarem essas perguntas. Vocês não sabem como isso anima o meu dia e espero que eu leve um pouquinho de felicidade aí para vocês também. Ok? Não esqueçam de mandar então suas perguntas aí para o próximo SBS. Me chame no Insta lá para a gente trocar uma ideia, bater um papo. Tá bom? Até os próximos. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui.